Estou muito feliz, chegou o grande dia, um dia tão esperado, um dia do nosso casamento. Estou muito feliz por aproveitar esse dia, curtir muito e iniciar essa nossa nova história, esse novo passo na nossa vida. Desejo a você toda a felicidade do mundo. Seja bem-vinda, família. Que Deus me envie a caminhada de vocês para essa nova fase, tá bom? Seja bem-vinda para a nossa família. Amor, te amo muito. Muito obrigado por me fazer crescer. E daqui para frente uma nova história vai surgir. E juntos vamos escrever um grande livro, para que lá na frente a gente possa contar para os nossos netos, enfim, até onde Deus permitir. Hoje é o início de uma grande história, né? Que já vem sendo escrita há um ano. E hoje a gente está dando esse passo a mais. Estou muito feliz. Esse dia tão esperado. Estou emocionada também. E só tenho a agradecer. E aí E aí Abertura É um sentimento que não tem palavras para explicar, né? É um dia muito especial para mim e para a Camila e está podendo dividir um pouco da nossa felicidade com nossos convidados, né? E é isso, que Deus abençoe a gente aí por uma longa jornada em nossa vida, né? Que é uma nova etapa na nossa vida. É, Camila, com muito amor e carinho eu estou aqui para representar você. Com tudo de bom, muita felicidade na sua vida, muita paz, saúde, tudo de bom. Ai, chegou a hora, finalmente. Tão esperado o momento. Agradecemos a Deus pela vida do Henrique e da Camila. Eles hoje, diante de Deus, se apresentam para fazer um pacto eterno com Deus. Não é somente com eles, é também com Deus. Afinal de contas, aquilo que Deus uniu, o homem, a mulher, não separe. Um abraço, meu Deus. Aplausos Aplausos